Olá, o Estação Cultura desta terça-feira, dia 11 de dezembro, está no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. No programa de hoje a gente vai saber como será o espetáculo no Natal daquele ano, montado pelo Grupo TOL e que tem apresentação amanhã. Também vamos falar sobre o lançamento do documentário Vila Flores, Território e Memória, que acontece hoje. E outro destaque do dia é a Era de Ouro do Rádio, tema do musical Rádio Borogodó. Mas a gente abre falando sobre a arte circense. No Natal daquele ano é o nome do espetáculo que o Grupo TOL apresenta amanhã no Auditório Araújo Viana. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o João Baquilli, que é idealizador e diretor do Grupo TOL. Bem-vindo à estação. Muito obrigado. Um prazer mais uma vez estar participando aqui do Estação Cultura. Clima de fim de ano, clima de Natal e o que apresenta esse espetáculo que já está na estrada há alguns anos, desde 2016, fazendo o maior sucesso e continua lotando as casas por onde passam. É, na verdade, esse espetáculo surgiu da própria necessidade, porque nos procuravam muito para fazer uma apresentação que tivesse um final natalino nesse período e a gente não gostava muito de colocar nos outros espetáculos. Improvisar. É, ficava chato. Está um espetáculo nada a ver, daqui a pouco entra um Papai Noel. Então, a gente resolveu montar um espetáculo assumidamente com o tema de Natal, para atender esses clientes que queriam tanto esse tipo de produto. Trazendo toda a magia natalina e voltado para toda a família. Isso, isso. É, num jeito bem TOL, usando muita técnica circense, brincando muito com esses elementos do Natal. Nós temos um personagem que é a árvore de Natal, que ela é completamente doida. Ela ganha vida. Ela ganha vida, ela brinca, ela é vaidosa, ela quer mais enfeites nela. Então, a gente brinca muito com esse outro lado do Natal. A gente cria muita coisa em cima daquilo que, para nós, muitas vezes, já era muito batido. E essa árvore de Natal é que vai fazer a alegria de um menino. Ela, isso, ela conduz esse menino por esse mundo, por dentro de uma outra árvore de Natal, de sete metros de altura, que se move, que tem mil efeitos. E aí vão surgindo os personagens que habitam e vão apresentando esses números circenses. Porque é um espetáculo de circo, né? Sempre misturando em circo e teatro, que é a proposta do grupo. Exatamente, exatamente. Então, tu, às vezes, quem vai para ver um espetáculo circenses, quer ver circo, né? Então, a gente enfatiza bem isso, números de alta qualidade, né? Inclusive, uma parte do elenco desse espetáculo já saiu agora, entraram outros novos, porque foram chamados para espetáculos na Inglaterra, em Londres. E três deles ingressaram no Circo de Soleil. E vocês também estão em clima de Natal, lá em Canela. Isso. Nós estamos fazendo o desfile, né? O desfile mágico de Natal, em Canela, que é um desfile de rua. O Grupo Tol foi contratado para organizar, produzir, né? Junto com a comunidade de Canela, esse desfile. Em 2019, o que a gente pode esperar? Projetos para o ano que vem? Muita montagem. Temos vários projetos. Um espetáculo que chama-se A Casa, que vai ser um espetáculo mais... Numa linguagem mais contemporânea, né? E provavelmente vai se fazer um novo espetáculo também direcionado para esse tema Natal, né? Até para substituir o Natal daquele ano e entrar com o outro espetáculo. Renovar um pouco. Renovar um pouco, né? E é isso aí. A gente está aqui em Porto Alegre, no Araújo Viana, no dia 12, amanhã, quarta-feira, às 21 horas, para receber o público de Porto Alegre, para curtir muito esse espetáculo, que é muito divertido. Ele tem um foco muito cômico dentro da história do Natal e mostrar toda a qualidade técnica que esse grupo está desenvolvendo. Nós estamos com professores que vêm diretamente da Escola Nacional de Circo, que estão trabalhando em pelotas conosco. Cada vez mais qualidade aí no trabalho. Qualidade é necessária. Investimento na educação aí, na formação de quem participa. A gente faz formação, né? Nós temos 100 crianças, aproximadamente, treinando, se preparando para dali depois a gente pensar novos talentos. Tem todo um projeto por trás de inclusão social. Isso, tudo, tudo, tudo. O projeto é totalmente inclusivo. A gente trabalha com essa história da inclusão social desde o início e não abrimos mão disso. A grande mistura que a gente faz é o que dá certo. Com certeza, está dando muito certo. Bom, então, relembrando, para quem quiser entrar no clima natalino com o Grupo TOL, amanhã, lá no Araújo, aqui em Porto Alegre, no Araújo Viana, a gente tem às 9 da noite no Natal daquele ano. Isso aí. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Um ótimo fim de ano. Para ti também. Bom, agora é hora de abrir espaço para a música aqui no programa e a inspiração vem da Era de Ouro do rádio, que revelou grandes estrelas, tanto intérpretes quanto compositores. O grupo vocal MPB da Escola de Música Cordas e Cordas resgatou alguns desses ídolos e montou o espetáculo A Era de Ouro, Rádio Borogodó. Daqui a pouquinho, o grupo conta mais sobre esse trabalho, mas antes disso, a gente vai ver o que pode ser conferido amanhã e sexta-feira nessa apresentação. Com vocês, então, com vocês, então, o grupo vocal MPB e a Rádio Borogodó. E agora, para o nosso momento especial de mulher para mulher, eu tenho a honra de receber aqui a eterna rainha do rádio, Emelinha Borogodó. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com a casca de banana nanica. O lá da bossa nova caiu no rari-gari e só dá ela na passarela, se a canoa não virar, olê, 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 olá. Eu chego já, eu chego lá, se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego já. E a canoa nunca virou, pois aqui está a poderosa Emelinha. Querida Emelinha, conta para nós, você começou a cantar porque quis ou a família te obrigou? Na realidade, eu sempre quis, mas foi por necessidade também, eu confesso. Ah, sim, dinheiro sempre é bom, né? Mas conte como tudo começou. Bem, o gosto pela música na minha vida começou muito cedo. Eu, desde criança, eu era muito requisitada por amigos, vizinhos e parentes, pelas imitações que eu fazia da Carmen Miranda, de quem eu sempre fui muito fã. Logo perto dos meus 12 anos, minha mãe foi trabalhar no Cassino da Orca, uma grande casa de shows do Rio de Janeiro, onde eu conheci a Carmen pessoalmente. E ela me ajudou a me tornar crooner da Orquestra do Cassino. Foi um tempo muito feliz este. Logo em seguida, eu já gravei o meu primeiro disco solo e estreei no cinema, ao lado da minha diva, no filme Banana da Terra. Logo depois, eu já participei do programa César de Alencar e assinei contrato com a Rádio Nacional. Daí para frente, foi só sucesso. É isso aí, os sucessos da época da Era de Ouro do Rádio. A Era de Ouro, Rádio Borogodó e esse espetáculo que a gente está trazendo uma palhinha para vocês aqui no programa. Logo mais, falamos mais sobre isso. Mas agora, hora de cinema aqui no Estação Cultura. Vila Flores, Território e Memória, é um documentário que resgata a história do conjunto de edificações projetado pelo arquiteto José Lutzenberger e que se transformou num centro cultural em Porto Alegre. Quem conta um pouco mais desse projeto é Antônia Valeg, presidente da Associação Cultural do Vila Flores e também Aline Bueno, gestora cultural. Bem-vindas ao programa. Obrigada. Obrigada. É um documentário que foi dividido em quatro episódios. O que contam cada um desses episódios? Então, o primeiro episódio conta justamente a história da arquitetura do lugar e como era quando a gente chegou lá. O segundo episódio fala um pouco sobre as memórias, quem foram os antigos moradores. Então, a gente entrou em contato com pessoas que já haviam morado lá e resgatamos um pouco essas memórias do prédio. E o segundo e o terceiro episódio... O terceiro e o quarto episódio falam sobre essa nova reconfiguração e essa nova ocupação cultural. O terceiro se chama Coletivos e o quarto Perspectivas, que fala um pouquinho do que a gente vislumbra para o futuro. Bom, para quem está um pouco perdido ainda na conversa, porque não conhece o trabalho que é feito lá no Vila Flores, Aline, explica para a gente o que acontece hoje lá. É um trabalho todo colaborativo, indústria criativa. Então, o Vila Flores acaba sendo uma grande comunidade criativa e além de ter os espaços de trabalho de diversos artistas e empreendedores, ele também é um centro cultural. Então, o Vila Flores pode ser entendido como um espaço muito múltiplo. E, de fato, é um local onde a economia criativa de Porto Alegre é muito efervescente e de diversos segmentos. A gente tem pessoal das artes visuais, da música, do cinema, da moda, da arquitetura, do design. Então, é realmente um espaço muito diverso em todos os sentidos. E essa colaboração, que é uma das marcas do Vila Flores, também está traduzida no documentário. Como? Exatamente. A gente juntou uma equipe que é toda formada por residentes, residentes vileiros, que são essas pessoas que têm seus espaços de trabalho lá dentro. Então, a gente fez tudo isso em colaboração com esses residentes. Os diretores, a trilha sonora, as animações, foram todas feitas por artistas que estão lá dentro do Vila Flores. Estúdio Híbrido, Bumbá Produtor, Armazém Sonoro, Maíra Coelho, fizeram toda essa produção e esse projeto colaborativo. Que ganhou vida agora. E tem um lançamento, então, marcado para hoje, às 6 horas da noite, contando com participações especiais. Música, dança, quem é que vai estar lá? Então, uma coisa legal que vai acontecer hoje é que o pessoal que fez a trilha sonora, que é o Armazém Sonoro, vai se apresentar. A gente vai ter também um espetáculo de dança, uma performance. Além de, claro, a gente sempre tem comidas também feitas pelos próprios vileiros no forno de barro, que a gente mesmo fez. E além de exposições com trabalhos dos artistas do Vila Flores. Qual a mensagem que vocês esperam que esse documentário, experiência no Vila Flores, deixe aí para as pessoas que forem assistir? Vai lá. Eu acho que é um registro bem importante desse processo e que conta justamente a história de muitas pessoas que fizeram acontecer algo juntas. Eu acho que essa é a principal mensagem. Um processo feito colaborativamente por pessoas, com propósito em comum. Já foi até premiado esse projeto. Sim, foi para a Bienal de Arquitetura de Veneza em 2016 e também recebeu o Prêmio Brasil Criativo, justamente por esse empenho e energia que tanta gente coloca nesse lugar. Desse prédio erguido ainda na década de 20, no bairro Floresta, em Porto Alegre, que ganhou a vida nova agora. Sim, exatamente. Muito bem, então. Obrigada. Vamos convidar todo mundo, lançamento do documentário Vila Flores, Território e Memória, hoje à noite, então? A partir das 18 horas estaremos lá e as projeções começam assim que escurecer. Projeções feitas no próprio prédio. Exatamente. Muito bem. Obrigada, então, pela participação. Sucesso aí com o novo trabalho e ótimo fim de ano. Muito obrigada. Obrigada. E agora uma dica de literatura. Hoje, a partir das 18h30, tem lançamento do livro Resgate em Pamplona. O escritor Léo Os Tarros recebe convidados no restaurante Barranquinho, que fica na Avenida Protásio Alves, 1538. O Estação Cultura faz um pequeno intervalo, mas voltamos em seguida para conversar mais sobre a Rádio Borogodó. Fique com a gente. Querida Emelinha, agora um assunto um pouco delicado. Os ouvintes querem muito saber. O que você pode nos contar sobre a suposta rivalidade entre você e a cantora Marlene? Chiquita bacana, que papelaço foi fazer no Japão? Quis concorrer com a madame, faz que foi. E apareceu vestida com uma casca de arroz. Chiquita bacana, que papelaço foi fazer no Japão? Quis concorrer com a madame, faz que foi. E apareceu vestida com uma casca de arroz. Foi vaiada, pobrezinha da Chiquita, ficou parada e não saiu da fita. Ela não supõe que lá no Ricardo, existencialismo fosse tão adiantado. Chiquita bacana, que papelaço foi fazer no Japão? Quis concorrer com a madame, faz que foi. E apareceu vestida com uma casca de arroz. E apareceu vestida com uma casca de arroz. E apareceu vestida com uma casca de arroz. Intrigas da oposição. Nós sempre fomos muito amigas. O que aconteceu é que a Antártica queria lançar um produto novo, um tal de Guaraná Caçula, e precisava de uma nova voz. Mas mesmo ela tendo sido patrocinada pela Antártica, a minha popularidade já era avassaladora. E não foi muito difícil eu me tornar a rainha do rádio. Mas nós sempre fomos e sempre seremos muito amigas. A felicidade dela é a minha também. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade que me invade, eu peço paz. Laiá, 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 laiá. O vocal MPB, que faz parte da Era de Ouro, Rádio Borogodó. Esse espetáculo tem 20 canções da década de 30. E também uma montagem de programa de auditório dos anos 50. Programas que faziam muito sucesso. Mas vamos saber um pouco mais então sobre esse trabalho com Henry Yunis, que é o diretor cênico. E também a Rosana Marques, diretora musical do espetáculo. Obrigada pela presença de todos. Gostaria de pedir a sua ajuda, Henry, para apresentar toda essa turma que veio até o Estação Cultura. Bom, vem uma parte, né? Porque são 15 cantores, mais músicos. Aqui está a Rosana Marques, a nossa diretora musical. O Pedro, que é o nosso percocionista. A Júlia e a Úrsula, que são duas das nossas cantoras. Nesse espetáculo, o que mistura um pouquinho de rádio, de um programa simulado, e também alguns clássicos daquela Era de Ouro? É. A história se passa em 1950. Mas ela é um programa comemorativo de 20 anos de rádio. Então, a gente fala um pouquinho de como começou a rádio durante o espetáculo. Tem também rádio-novela, que é a história da rádio-novela, a história do Erivelton e da Dalva de Oliveira. Tem Isaurinha Garcia. Tem os reclames da época. E tudo assim com esse clima dos anos 50 falando dos anos 30, sabe? Tem uma boa pitada de humor também, Emelinha. A Borba estava contando aí da rivalidade que ela tinha com uma companheira da época. Que história é essa? É, não. É porque uma brigava com a outra na época. Brigava não, era tudo entre linhas, assim, né? Como a própria diz, né? Mas também tem mais humor. Os reclames são muito engraçados. A gente ouvindo hoje, a gente... Por exemplo? Por exemplo... Detefon. Detefon, né? Não, mas uma mais fácil, Detefon, né? Detefon. Detefon, Detefon, Detefon. Na sua casa tem barata. Não vou lá. Na sua casa tem mosquitos. Não vou lá. Na sua casa tem pulga. Não vou lá. Peço licença pra mandar. Detefon no meu lugar. Detefon, Detefon, Detefon. Eram os comerciais da época. É, de vez em quando no programa, um oferecimento de... Aí vem um comercial. E também o muito engraçado, eu acho que o mais engraçado é a Dalva de Oliveira e o Elivelton Martins. A Chará. É, a sua Chará. É muito engraçado. Os dois alunos, os atores, são muito bons. Eu sou puxa saco dos meus alunos, né? São muito bons. E tem as cartinhas de amor. Tem as cartinhas de amor também. Que eram lidas durante o programa. Eram lidas e são respondidas com música. Com música. Aí entra a Isaurinha Garcia cantando a mensagem. E mais outras coisas. Tem muitas. Muitas curiosidades dessa época de ouro da rádio. E quem participa, Rosana, dessa apresentação são alunos do grupo? São, são alunos. O grupo vocal MPB já existe. Nós estamos entrando no sexto ano do grupo. Ele iniciou no ano de 2013. Nós, no início, fazíamos homenagem a alguns compositores da música popular brasileira. Então, no ano de 2013, nós homenageamos o Cartola. Foi maravilhoso. Com um trabalho de percussão junto com o Edu do Nascimento, que é filho do Giba Giba. Depois, em 2014, nós fizemos uma homenagem ao Antônio Carlos Jobim. Foi muito lindo. Também tivemos um grupo de violinos que acompanhou. Foi lindo. Em 2015, nós tivemos dos tempos de chumbo ao tropicalismo. Onde nós fizemos bem aquele período difícil da ditadura. E músicas também da tropicália. Fizemos no Teatro Bruno Kiefer. Foi muito maravilhoso. E contamos aí com a participação do Hernani Poeta na concepção cênica do espetáculo. Ou seja, já está no DNA de vocês trazer um pouquinho, um resgate histórico. É. De momentos importantes. Isso já vem trazendo desde essa época. Depois, a gente teve... Aí fizemos uma parada com essa questão histórica e trabalhamos um pouco o amor, né? Então, tivemos em 2016, Viver o Amor Segundo Chico Buarque. Foram músicas muito lindas com esse tema. O ano passado foi bem histórico, realmente, novamente, quando a história se faz canção. Aí as questões sociais e políticas do que nós passamos no nosso país. Está muito bacana. E esse ano, além de contar um pouco da era de ouro do rádio, vocês acabam mostrando a evolução aí da zamba, bolero. Sim. É um dos propósitos de vocês também? É mostrar a evolução da música no país, né? Que fez sucesso no Brasil. Na época, tinha o bolero, tinha o samba-canção. Foi aí que apareceu o lupicínio. A gente canta Nervos de Aço. A gente canta também do Mário Lago Amélia. Desculpa, moças, né? Mas a gente sempre cantar a história. Mas mesmo assim, tem uma pitada de deboche da história do machismo. A gente coloca isso. Uma releitura aí. E o que mais? Sim, a gente tem também o Chorinho, né? Com conversa de botiquim do Noel Rosa. Nós fazemos um instrumental também com o Pixinguinha, no Carinhoso. Nós temos um flautista também no grupo, que é o Gustavo. Então, é um trabalho bem bacana. Temos um cavaquinho também, que é a Gabriela. Então, a nossa parte musical está bem legal. Aí a gente tem até uma música autoral desse espetáculo, que foi composta por um dos nossos alunos, o Sérgio Tansky. É, a música de abertura da rádio foi ele que fez, né? Muito bem, 14 alunos cantores, então, com mais sete instrumentistas acompanhando. Vamos convidar todo mundo para a Era de Ouro, Rádio Borogodó, amanhã e sexta, às oito horas da noite. Às oito horas da noite, na Casa de Cultura Mário Quintana, na Sala Carlos Carvalho, às vinte horas. Só uma palhinha sobre que tem até uma chamadinha da Rádio Borogodó, como é que é? Mesmo assim, sem babados nem filó, Rádio é Borogodó. É isso aí, todo mundo convidado, então, para essa apresentação. E o programa de hoje está terminando, mas eu queria aproveitar aqui para dizer que foi muito bom estar com vocês todos esses dias. Amanhã, o titular da Estação Cultura, o Domício Grilo, está de volta a partir das duas horas da tarde. Valeu aí pela companhia, gente. Me despeço deixando vocês com o grupo vocal MPB e a Rádio Borogodó. Até a próxima. Então, querida Emilinha, para encerrar o nosso momento especial de Mulher para Mulher, que tal nos presentear com uma das tuas belas interpretações? Com o maior prazer. Vou cantar uma música para as minhas adoradas fãs, que foi quem me trouxe até aqui, nesta caminhada. A vocês, guias da minha jornada, degraus seguros da escada, que pouco a pouco eu subi. A vocês pertence o meu coração, minha maior gratidão por tudo que eu consegui. Há minhas fãs adoradas, flores que brotam na estrada, que Deus me fez caminhar. Se eu pudesse, eu estaria junto a vocês todo dia, as suas mãos a beijar. O meu aplauso sincero é tudo, tudo que eu quero. É minha vida, talvez Estrelas do meu sucesso E a rádio Borobodó se despede de vocês. A vocês, guias da minha jornada, degraus seguros da escada, que pouco a pouco eu subi. A vocês pertence o meu coração.